Eu estou iniciando agora o RPG, é um jogo que te tira do mundo real e te leva para o mundo da ficção, para o mundo dos livros. Você pode ter um apelido no jogo que você goste. Com o RPG como um todo, você pode fazer várias ações, várias situações, de várias maneiras. E como aqui é uma história, você não precisa fazer exatamente o que você viu no filme, o que você viu no livro, o que aconteceu realmente em um período histórico. Você pode mudar totalmente isso. Você acaba saindo dos seus problemas, saindo do seu cotidiano e viajando nos livros, viajando no que é jogado, no que é explicado. Então isso é muito bom. Obrigado. Obrigado.